Fala meu povo, João Pimenta na voz aqui Olha quem tá aparecendo no Youtube Já avisar pra você Que eu já falei várias vezes E tô falando em todo vídeo que eu tô postando Só tô postando stand-up por aqui Nas outras vezes tô postando outras coisas Porque o Youtube, ele acostuma Com um algoritmo pra você ficar postando Só a mesma coisa, e meu canal Tava todo doido, várias coisas diferentes Várias coisas pegando direito autoral, então Pela saúde do canal Desse algoritmo aí maluco Só tô postando stand-up E vai ser o canal daqui pra frente Stand-up, se você quiser ver as outras coisas Que eu tô fazendo, tá lá no Porta dos Fundos E tô lá nas minhas outras redes Fazendo os outros vídeos, então é isso Já deixa seu like Compartilha esse vídeo pra Todo mundo aí que se gostar E também, bota aí o sininho Pra receber atualização De quando vão haver vídeos novos, bom vídeo pra geral Tamo junto daquele jeitão, deixe seu comentário E aquilo mesmo Gaspazinho fala que quando você morre Você não pode ter assuntos inacabados Meu pai vai ficar perturbando uma galera aí Servendo dinheiro aos outros E ele tá todo fodido agora E o povo, toda vez que eu falo de meu pai O povo fica, ah, vai fazer uma terapia Como se assim a pessoa já não fizesse E como se... Aquele... É aquela coisa, né? Do amor cristão Foda-se, meu amigo Eu quero que ele se foda todo Um dia eu fui fazer um show na cidade dele Chamamos o Jesus Campo Eu tava doido que ele aparecesse Que ele ia começar a ouvir as piadas E ia infartar assim na minha frente Na hora do show Ia ser maravilhoso Ele morrer assim em live action Ia dar visualização pra caralho na internet Anos e anos e anos O povo comentando Você matou o seu pai Você fez o seu pai morrer Eu falei, eu fiz nada Ele foi porque ele quis Decisões, né, meu irmão? Ele decidiu abandonar Criou um monstro Um monstro do bem Igual Judas, né? Que Judas fez Um trabalho assim Pouco valorizado, né? Judas Teve um... Fundamental Jesus já sabia, gente Já tava tudo premeditado Chegou e falou Alguém vai me trair Ele... Quem será, né? Cheio de direct lá no Romano Quem será que foi, né? Visto por último Judas E ele perguntou assim Igual a mãe Quando a criança apronta Judas Vem cá Você tem alguma coisa Pra me contar? Judas Você Contar o quê? E algum saco de moeda No bolso E dá a confiar nos outros Eles confiam demais Nos outros Tem que parar de confiar Em algumas pessoas Principalmente assim Você tem que parar De confiar Em alguns brancos Certo? Por exemplo Caio Castro É um fato, gente Não dá pra confiar Em alguns brancos Nem todo mundo Tá preparado Pra essa discussão Caio Castro mesmo Discutindo em 2022 Quem paga a conta Quem paga a conta Conversa desgraça Pra ver quem vai pagar E que perguntar Se eu tenho dinheiro Pra pagar Primeiro lugar é isso Que às vezes Você vai sair pro lugar Pra pessoa Você fica assim Rapaz, não peça isso não, pa Que nem eu Nem você Tá com esse dinheiro Pra pagar Esse negócio aí Esse jantar Então bora devagar Nós dois Que nenhum dos dois Tá com essa condição Aí ele falou Ah, porque eu não gosto Dessa coisa De ficar dando manutenção Sempre a esse relacionamento Você tá saindo com a pessoa Ou com o Renoclio Sua desgraça Passear que vai ficar Dando manutenção Todo mês Ah, porque essa ideia De sustentar a pessoa Tá pagando uma conta Você pagou só um Se salada Caio Castro Isso é o que dá Ficar confiando nessas pessoas E nesses brancos Ah, uma hora é a conta Ah, e quem é que paga a conta? Aí outra hora é Ah, e vamos fazer o partido nazista Melhor Aplausos Obrigada.